Fala galera, beleza? Aqui é o Trujdemóstris Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui a segunda parte Eu já vi o primeiro vídeo nesse card aqui, se você não viu Falando as minhas medalhas, beleza? Vou mostrar cada uma delas Já estão aqui Vou mostrar cada uma delas e contar como eu conquistei A história cultural de cada uma, beleza? Então confere aí na sequência Galera, já botei aqui as medalhas Certo? Tem as de ouro, segundo lugar Enfim, estão todos misturados aqui Mas tem esses troféus, beleza? Então vou começar com isso aqui, ó O Open Cari de Jiu-Jitsu 2018 Esse campeonato, beleza? Foi a categoria Aqui eu fiz três lutas, beleza? Fiz três lutas, foi no Juazeiro do Norte É... Vou falar um pouquinho sobre cada uma das lutas A primeira luta Foi um cara bem duro Beleza? Eu ganhei por pontos Certo? A segunda luta Uma luta bem, bem mais também Bem dura É... Eu ganhei, se não me engano Eu peguei as costas do carinha Quase na metade da luta Peguei as costas do carinha E consegui ganhar num... No Ezequiel, não Num... No arco e flecha, beleza? Aí se eu faço em final Aí na final eu consegui Pegar num... Numa mão de faca Da... Do triângulo, beleza? Aí eu ganhei a categoria Absoluto nesse campeonato Eu não lutei Porque foi o campeonato Que eu ferrei meu joelho ainda Nesse campeonato Na primeira luta, pessoal Eu ferrei meu joelho E aí eu fiz as duas lutas Duas lutas seguidas Machucado Mas... Tem que dar o gasto Eu já tava lá Então... Mas eu não recomendo, pessoal Você vê machucado Vê que não tá conseguindo Melhor... Melhor recuperar Mas aí eu tava saindo os olhos E acabei... Até que deu certo, né? Eu fui campeão Beleza? Então esse foi o Open Cariri De Jiu Jitsu 2018 Galera, esse aqui Foi ano passado Em 2019 Vê que eu... Eu ganhei... Essa aqui foi a categoria Daqui a pouco eu falo Absoluto ali Na categoria aqui Eu também fiz três lutas Nesse... Nesse torneio Beleza? Vê que é o segundo Esse ali foi o primeiro Esse aqui foi o segundo Beleza? Em 2019 Segundo Open Cariri Pro de Jiu Jitsu Também foi em Juazeiro do Norte Foi a categoria Igual eu falei Que eu fui campeão Fiz três lutas Três lutas Beleza? Três lutas muito duras Na final Foi bem apertada na final Consegui ganhar Nos últimos segundos Mas... Deu tudo certo Beleza? Então essa aqui foi a categoria Esse Absoluto, pessoal Eu também fui campeão Até o segundo lugar aqui Porque eu fechei Com meu parceiro Tiago Silva Na nossa equipe Beleza? A gente chegou na final E acho melhor Fechar E a gente dividiu a grana Absoluto Como eu já tenho ganho Na categoria Isso não Quando eu ficar com o Troféu do primeiro Que eu fico no segundo Beleza? Fala uma amizade Aí a gente é amigo A gente é amigo No caso E acho melhor fechar Porque a equipe já estava Ganhando em si Beleza? Então essa aqui foi os troféus Então essa aqui foi os troféus Essa aqui, pessoal Foi a última medalha Que eu ganhei Que foi no circuito Cariri de Jiu-Jitsu 2019 Medalha bem bonita Aqui eu também fiz três lutas Aqui foi só a categoria Não luta absoluta Uma medalha Até parece de bronze Mas é de... Vou dar um foco aqui É de ouro Beleza, galera? Campeonato muito bom também E até eu tentar pereciar Mas sobre essa crise aí Esse vírus acabou não tendo Mas quando tiver de novo aí Se não der certo a gente vai Beleza? Galera, essa aqui Eu já falei sobre essa Hoje no primeiro vídeo Que eu fiz Mas eu vou falar por alto Só não vou falar muito Se você quiser ver Tá no carradinho Que eu botei aí no vídeo Melhor, tá aqui no link Embaixo Beleza? Tá aí no link Embaixo Contando A história também delas Ó É que essa aqui Foi a do Panamericano 2017 Foi em Fortaleza Ó Federação Internacional De Jiu-Jitsu Desportivo Beleza? Aqui eu fiz uma luta Essa aqui foi no Gui Beleza? Fiz uma luta no Gui E ganhei pros pontos E fui campeão Panamericano Em 2017 Beleza? Isso aqui também foi Um Open Juazeiro 2015, ó 2015 Foi esse campeonato Será que é o sol? Foi em 2015, ó Onde eu fiz Se eu não me engano Eu fiz quatro lutas E eu ainda cheguei Na semifinal do absoluto Beleza? A maioria da luta Eu consegui a finalização Beleza? Mas se não me engano Eu parei na Semifinal do absoluto Mas a categoria Eu ganhei Absoluto Eu acabei Perdendo na semifinal do absoluto Beleza? Ó Vou pegar essa aqui Galera Essa aqui foi a minha Primeira medalha de jiu-jitsu Ó Eu já tá bem desgastado Tá vendo? Esse é o meu chateau chateau Foi um pernambucano Se eu não me engano Foi em Araripina Esse campeonato Fiz uma luta E fui campeão Beleza? Na faixa branca ainda Minha primeira Lembrando Essa aqui foi na faixa azul Faixa azul E aqui na faixa roxa já Foi a recente Essa aqui foi na faixa branca Vai pro primeiro campeonato Fiz uma luta E consegui ganhar E foi essa aqui pessoal Essa aqui foi a segunda medalha também Não A segunda medalha Foi essa aqui ó Foi no mesmo torneio Eu fui Semifinalista né Ficou até a final E perdendo a final Por pontos Eu fui vice campeão Lembrando galera Foi que eu tenho poucas medalhas De segundo lugar Acho que eu sou tão essa aqui Se brincar Beleza? Bom essa aqui foi um campeonato Que teve em Salgueiro Pegar medalha a faixa é fraquinha Essa aqui também foi uma Que teve em 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 Não Em custódia Custódia Também fiz três lutas Se não me engano Nesse campeonato Esse Open Army Lock De Jiu Jitsu Vou fazer 5 de março de 2018 Essa aqui pessoal Essa aqui eu Acho que eu nem me lembro direito Mas vamos ver Acho que eu fui Acho que eu perdi na Na segunda Na segunda Eu fui na primeira Pernambucano Beleza? Essa aqui foi Pernambucano também Que eu treinei De terceiro lugar Não me recordo Faz muita Acho que foi em 2003 Também Era faixa branca Essas duas Essa aqui Foi no Pernambucano também Ó Pernambucano Pernambucano de Jiu Jitsu Também é da mesma federação Nessa aqui Elas são iguais Essa aqui pessoal Foi Foi a Essa aqui foi Eu fui em Sikimono E fui em terceiro lugar Campeão Panamericana Na faixa Na faixa azul Foi no mesmo ano 2017 Eu lutei Tampano E fui em terceiro lugar Como Fui Nogi Que é Senkimono Eu ajude Senkimono E fui campeão Essa aqui foi um torneio Que eu fui em Petrolina Foi Nogi Que eu treinei em terceiro lugar Acho que eu venci A primeira luta da categoria Aí foi pro absoluto Já na segunda luta Eu fui absoluto Beleza Mas foi uma experiência massa E essa aqui Foi um torneio Que minha cidade que teve Eu fui Que até me dado Participação Acho que Tirei uma colocação Bem ruim Mas enfim Foi só pra Me testar mesmo Beleza Então galera Essa aí foi o vídeo A segunda parte Mostrando as medalhas Se você quiser ver a primeira Lembrando Eu já deixo aqui Na descrição Embaixo O primeiro vídeo Que eu fiz Falando as minhas medalhas Esse foi um complemento Foi que no primeiro Eu não falei dos troféus Que eu não tenho ganhado ainda E tem outras medalhas Que eu não tinha falado ainda Que eu não tinha ganhado Naquele tempo ainda Beleza galera Então se você não tem gostado Se você se inscrever no canal Deixa o like Compartilha Beleza galera Tamo junto Até a próxima Fui Oss Tchau Tchau